Bom pessoal, falando já da censura lá nos Estados Unidos, vamos falar da censura a redes sociais aqui no Brasil também, o famoso inquérito da milícia digital do Alexandre de Moraes, vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida pelo Corobinique e pelo NoStress, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, enquanto lá nos Estados Unidos o Joe Biden está preocupado com informações falsas sobre a pandemia, aqui no Brasil é a esquerda atordoada, que ainda não entendeu o que está acontecendo nas redes sociais, não percebeu o problema real, continua lutando contra os moinhos de vento, encarando inimigos invisíveis que só eles enxergam nisso daí. Mas lógico, a gente não é inocente, é evidente que isso daí também tem muito papo de repressão pura e simples, eles querem manter esse inquérito eternamente na fase de inquérito, nunca conseguem abrir um processo judicial sobre isso, porque não tem como. Para quem não lembra, a gente lá atrás teve um inquérito dos atos antidemocráticos, inquérito das fake news, um monte de inquérito teratológico do ponto de vista da justiça, sem nenhuma validade lógica, nenhuma validade jurídica, no entanto, o STF abria esses inquéritos e daí usavam os inquéritos, tal qual os generais na época da ditadura, lá o Doi Kod fazia, usavam os inquéritos, as medidas cautelares do inquérito para punir pessoas. Então, aleatoriamente prendeu gente, prendeu o Alexandre Eustáquio, prendeu, desculpa, o Oswald Eustáquio, um monte de Sara Winter, um monte de gente, com base em nada, com base em evidência nenhuma, apenas com suspeita de que poderia haver um gabinete do ódio, uma grande organização de disseminação de informação falsa. Tanto o inquérito das fake news, quanto o inquérito dos atos antidemocráticos resultou em nada, mais de um ano de investigação, investigaram um monte de gente, chegaram a fazer busca e apreensão em gabinetes de deputados, olha que absurdo isso, e não encontraram nada. E por que não encontraram nada? Porque não existe nada. Esse grande fantasma que a esquerda, e por esquerda, lógico, eu incluo o STF, esse grande fantasma que a esquerda encara na rede social, não é o que eles imaginam que seja. Não há uma grande organização que tenha se criado com pessoas dirigindo campanhas de fake news e coisa e tal. Ao contrário, é justamente o resultado da visão das pessoas sobre a realidade política brasileira. São as pessoas rejeitando o socialismo no que fazem muito bem, diga-se de passagem. A esquerda aqui no Brasil perdeu pra sempre o posto que um dia já teve de padrão moral da sociedade, pode até ser que volte ao poder em algum momento no futuro, mas jamais vai ter novamente aquela praticamente unanimidade que um dia teve aqui no Brasil, felizmente. Pois bem, o que aconteceu ali? Vocês lembram o inquérito dos atos antidemocráticos? Eu tô distraído porque hoje tem um evento de Pokémon que é muito importante, o Pokémon Go Fest, então eu tô jogando aqui também. Mas vocês sabem, o inquérito dos atos antidemocráticos não achou nada, então a PGR pediu o encerramento desse inquérito. O inquérito das fake news não teve nem isso, porque o inquérito das fake news, como foi criado de ofício pelo STF, ele continua valendo ad eternum. É a coisa mais teratológica possível, a coisa mais impossível em termos de direitos humanos, devido ao processo legal, a coisa mais absurda. No entanto, ele continua existindo, mas o inquérito dos atos antidemocráticos foi removido. O Alexandre de Moraes aceitou, acatou a sugestão da PGR e acabou com o inquérito dos atos antidemocráticos, mas imediatamente criou um inquérito novo da milícia digital. Olha que coisa, não é mesmo? Como se não bastasse realmente usar ainda o termo milícia digital, porque, lógico, pra tentar atingir Bolsonaro, que seguidamente é acusado de fazer parte de milícia. Não sei por que motivo, ninguém me apresentou nada, nenhuma ligação concreta nesse caso aí. Então, aqui conta a história, diz o Alexandre de Moraes, que a partir da posição privilegiada junto ao presidente da república e seu grupo político, especialmente os deputados federais Bia Kicis, Paulo Eduardo Martins, Daniel Lúcio Silveira, Caroline Detone e Eduardo Bolsonaro, entre outros, além do tenente-coronel Mauro César Cid, ajudante de ordem do presidente da república, a investigação realizada pela polícia federal apresentou importantes indícios. Quais indícios? O próprio PGR falou que não tinha indício de nada. Importantes indícios de que Alain dos Santos tentou influenciar e provocar um rompimento institucional. Não tem nada disso na investigação da PGR, não tem nenhum indício que ele tentou fazer isso. Ah, teve conversa que o Alain dos Santos tentou emplacar um assessor de gabinete em algum ministério? Meu amigo, política é isso daí, cara. Um monte de gente tenta emplacar um monte de gente num monte de lugar. Nem conseguiu, ele conseguiu. Olha só que coisa. Tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Qual rompimento institucional que o cara tentou fazer? Não tem lógica nenhuma isso. No entanto, é aquela ideia que eu falo pra vocês, né? Eles estão com medo. Eles encaram, por exemplo, o Alain dos Santos como um grande bambambã que tá causando a virada pra direita no Brasil. Vão se iludir. Vão se iludir porque, não tô dizendo que o Alain dos Santos não seja importante, o Terça Livre certamente é importante, tem o papel dele, mas não é isso. O que tá acontecendo é um movimento muito mais estrutural da sociedade, em se reunir por si só, em rejeitar essas informações fornecidas por canais hierárquicos, canais autoritativos, e buscar, na verdade, a informação entre si, entre as próprias pessoas, o interesse das próprias pessoas, o que elas têm de visão política do mundo. Então, como eu já falei, a força da informação descentralizada não são os grandes canais, não é o pessoal forçando a barra nisso daí, é ao contrário, é o varejo da informação. É o pessoal batendo papo no WhatsApp, é o pessoal jogando no grupo da família, isso é que faz a força da informação descentralizada distribuída. Mais uma vez, eles vão quebrar a cara, mas não tem ilusões, tá? Não é bem quebrar a cara, porque o objetivo desse inquérito, a gente sabe qual que é, né? Eles querem manter um canal pelo qual eles possam penalizar pessoas aleatórias. Se eles quiserem pegar, de repente, algum youtuber aí falando alguma coisa que eles não gostaram, que eles acham, por exemplo, que tá ajudando o Bolsonaro ou prejudicando o PT, eles podem pegar lá e trancar a pessoa numa cela, fazer uma prisão preventiva, fazer busca e apreensão, esse tipo de coisa. É um absurdo completo essa posição do Supremo. O Supremo virou, hoje em dia, um inimigo da justiça, ao invés de ser o que deveria ser o órgão que cuida da justiça. Realmente, é uma tristeza isso. Infelizmente, a PF não tem o que fazer, né? Dada a determinação lá do Alexandre de Moraes e do PGR, eles abriram aqui o inquérito. E, infelizmente, o inquérito realmente não tem lógica nenhuma. Enfim, não tem jeito. Enquanto esse Supremo estiver lá, meu amigo, enquanto a esquerda for maioria lá em cima, vai ser um problema realmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.